Confira agora os contemplados do Super Minas no último domingo. Eu sou o Matheus, de Corrego do Bom Jesus e ganhei 6 mil reais. Sou o Paulo, de São Gonçalo e ganhei 6 mil. Eu sou o David de Itamonte e ganhei uma moto. Sou o Daniel, de Camando Caia e ganhei uma Honda Start. Eu sou o Jorge, de Três Corações e dividi o quinto prêmio. Eu sou o Domingos, de Boa Esperança e eu dividi o quinto prêmio. Super Minas com você juntos, a gente faz mais! Super Minas com você.